Se entrou neste canal, não há engano, são mesmo as RECEITAS DO PARAÍSO. Seja bem vindo. Hoje trago-vos um bom petisco por salada de orelha de porco. Vamos então ver os ingredientes. 1 orelha de porco já cozida e partida aos bocadinhos, 2 colheres de sopa de salsa picada, azeitonas para decorar no final, 2 dentes de alho, 1 cebola, sal e pimenta a seu gosto, vinagre e azeite para temperar. Passo a explicar como é que cozi a orelha. Lavei-a muito bem lavadinha, coloquei-a em água com umas pedrinhas de sal e deixei cozer uma hora. Depois retirei e parti aos bocadinhos. Vou picar o alho, a cebola, a salsa e vou mexer. Vou temperar de sal e um bocadinho de pimenta. vou mexer. Vou pôr mais um bocadinho deste lado. agora o azeite, um bocadinho de vinagre, vou mexer. mais azeite, seja generoso com azeite, que esta salada fica bem, se for com bastante azeite. Mais um bocadinho de vinagre. E já está pronta. É uma salada muito prática e vai ver muito saborosa. Agora falta só empratar. Olhem que este patisco é uma delícia. Vou decorar com as azeitonas. e agora para finalizar, um fio de azeite. E espero que esta receita seja do seu agrado. E se gostou, deixe o seu like, o seu apoio é sempre bem vindo. Visite também o nosso blog, o link está na descrição do vídeo. Subscreva o nosso canal e partilhe com os seus amigos. E não se esqueça de clicar no sininho. Assim é o primeiro a saber a próxima receita. Até a uma próxima, muito obrigada e bom apetite.